Sem destino ou hora pra chegar Fico parado no mesmo lugar E esperando o tempo passar Pra mais uma vez eu te encontrar E sumir por entre esses temporais Escrevo sobre você aonde eu vou O que eu buscava era só ter paz Você me mostrou quem realmente eu sou Você me ensinou tudo sobre a mal E me apoiou quando ninguém me ouvia Já não vejo a hora De te encontrar mais uma vez Eu vou lá pra fora Caso apareça que eu vou te ver Sem destino ou hora pra chegar Fico parado no mesmo lugar E esperando o tempo passar Pra mais uma vez eu te encontrar Já não ЮUE Ou a vez eu te encontrar E você pode ter Boa E se inscreva no mesmo E se inscreva no mesmo Fico parado no mesmo E se inscreva no mesmo E se inscreveu no mesmo